Lá fora a chuva cai Não, que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz que eu te amo Que eu te amo Lá fora a chuva cai Eu me lembro do momento Que as minhas lágrimas você veio enxugar Meu coração não pôde esconder Não, que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz que eu te amo Que eu te amo Meu coração gritando diz que eu te amo Eu te amo O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz que eu te amo O nosso amor O nosso amor veio do céu O nosso amor veio do céu O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz que eu te amo O nosso amor veio do céu O nosso amor veio do céu Me conheceu O meu coração gritando diz que eu te amo